Passa a chamar o conjunto dos itens de número 16 a 20, tendo visto que eles serão deliberados em bloco, conforme estabelece a norma de organização número 18. As decisões com inteiro teor do voto e da minuta do respectivo ato administrativo estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde segunda-feira, dia 28 de janeiro. Eu, inicialmente, consulto se alguém gostaria de fazer alguma solicitação de destaque com relação aos itens colocados no nosso bloco para votação. Não há nenhuma solicitação, submeto à aprovação os itens de número 16 a 20 colocados no nosso bloco, conforme a proposta de voto colocada na nossa página na internet. Eu voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Então, ficam aprovados os itens 16 a 20, conforme a proposta de voto disponibilizado na nossa página na internet. Antes de eu dar aquele aviso lá da audiência pública, já recebi o e-mail, a audiência pública vai ser entre 5 de fevereiro e 22. Por que 22? Porque tem um carnaval no meio. Então, a gente queira fazer de 15 dias, vai acabar depois do carnaval. É só por intercâmbio documental. Portanto, ela acaba antes mesmo da sessão presencial em Salvador, que só vai ser dia 7 de março. Muito provavelmente a gente consiga trazer essa mudança aqui ainda antes da sessão presencial. Perfeito. Então, como é que ficou o período? De 5 a 22 de fevereiro. A audiência pública vai tratar da questão da modificação. Mudança do PRORED para incluir a questão do REID. REID ou outros impostos. Ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa reunião pública ordinária. De pouco.